Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fabio Gameplays e eu gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Bom família, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês uma mega atualização no Elite Motos 2 Online, rapaziada. Antes de estar comentando essa atualização, já vem aqui baixo, deixa bastante like nesse vídeo e se inscreve muito aí abaixo pra tá fortalecendo o nosso trabalho aqui no YouTube, rapaziada. Família, chegou uma mega atualização aí no Elite Motos 2 Online que o Souza Games, né mano, que é o dono aqui do Elite Motos, trouxe pra gente, rapaziada. Então família, chegou aí, nova dancinha, tá ligado? Mod de agachar, mod de polícia, família, o bagulho tá top e chegou também novas motos. Rapaziada, eu vou tá mostrando aqui pra vocês, então vou tá apertando aqui no modo online. Rapaziada, pra você que quiser baixar o Elite Motos 2 Online, eu vou tá deixando o link aqui na descrição pra todos vocês estarem baixando, beleza rapaziada? O jogo é para iPhone e para Android, tá família? Então rapaziada, ó, vou tá trocando aqui o meu nick, né rapaziada? Deixa eu colocar aqui ó, Fabio YouTube. Aí rapaziada, pronto? Vamos então aqui agora mostrar a atualização. Vou apertar aqui em jogar, rapaziada. Chegou novas, é, chegou três motos aí, né rapaziada? As três motos que chegaram pra gente foi a Transalp, rapaziada. A XT600, aquela XT antiga, né? E chegou a XJ6, tá ligado família? Muito top. Rapaziada, antes de eu tá, é, pegando essas motos, né? Eu vou tá pegando aqui a moto da polícia pra mostrar pra vocês um bagulho muito top que chegou. É, um odizinho de rocã, né rapaziada? Cadê a moto da polícia, mano? Ó, bora tá aqui voltando pra ver se a gente acha a moto da polícia. Aqui é a moto da polícia, vou selecionar ela aqui então, rapaziada. Bom, rapaziada, tamo aqui então de rocã. Família, o que que chegou pra gente aqui, é, nesse modo aqui de rocã, rapaziada, de polícia? Chegou uma arma, rapaziada, uma pistola agora, mano. Ó, o bagulho vai ficar muito RP, rapaziada. Já tá RP, mano, ó. Dá um ligue aí que o Souza colocou, rapaziada, ó. Se a gente quiser enquadrar, ó, só não dá pra atirar com a arma ainda, né rapaziada? Mas é muito realista, cara. Quando você estiver jogando no modo online com seus amigos, você quiser ser polícia, ó, rapaziada. Do jeito que ele guarda a arma aí, ó. Cê é louco, vamos tá pegando a moto aqui então que tem mais coisas, tá rapaziada? E o que que chegou também de novo? Foi essa sirene aqui, família, ó. Dá um ligue, ó. Ó a sirene, ó. Pra você aí tá perseguindo, né rapaziada? Os ladrões aí, ó. Os caras que tá empinando de moto. Mano, esse jogo ele é muito da hora, cara. Elite Motos 2, ele é o melhor jogo de motos brasileiras aí. Um jogo de RP, né rapaziada? Pra celular Android que tem favela, tá ligado? Ó o rocã no grau, rapaziada. Nunca vi isso, né mano? Vou até parar de dar grau aqui. Rapaziada do céu, mano. O jogo tá muito da hora. Bastante incrível. E rapaziada, como vocês tão vendo aqui no minimapa, deixa eu tá saindo da moto aqui, ó. No minimapa, rapaziada, mostra ali, ó. É um pontinho, né mano? Porque eu sou polícia, um pontinho vermelho piscando. Igual no GTA V, tá ligado? Então você consegue ver aí os policiais que tão na sala, né rapaziada? Isso é muito da hora. Mano, eu curti demais, cara. Essa arma aqui, família, ó. Você aborda os caras, né rapaziada? Já aponta a arma, ó. Mão na cabeça, fi. Já era, ó. Tem até o... A animação, né rapaziada? De você botar a mão na cabeça. Dá um liguzão pra vocês aí, ó. Muito top, mano. Dá pra você fazer seu RP com seus amigos tranquilamente, tá ligado? Bom, rapaziada. Então, mano, peguei aqui a Transalp. Dá um liguzão pra vocês aí na Transalpera, rapaziada. Muito chave, mano, ó. Nossa senhora, fi. Chave demais. Bora lançar o grauzão. Tá ligado, rapaz. Daquele jeito, fi, ó. Esqueça, ó. No controle do foguete, rapaziada. Ó, o sonho de tudo menorzão é ter uma dessa aqui, família. Seu sonho é ter uma Transalp? Comenta aí, mano, ó. Comenta qual é o seu sonho aí, qual é a moto que você quer ter. Ó, a Transalpera. O sonho da menorzada é ter uma dessa, né, rapaz? Tá ligado? Ó a favela aqui, ó. Mano do céu, cara. Elite Motos 2 aí online pra celular Android. Tem um cara aqui, rapaziada, perto da gente, ó. Ó a placa aí, rapaziada. Sujeita cacete, ó. Vai dar grau, fim da quebrada pra você ver. Deixa eu sair da moto aqui. Eita. Pera aí, empinar não. Vamos sair da moto. Aqui, rapaziada. Família. É, então as animação que chegou, mano. Foi essa das animação aqui, ó. De você tá agachando, tá ligado? Ó, dá um ligazão pra vocês aí, família. Ó, vou agachar aqui, ó. Porque tava na ladeira, né, rapaziada? Tá ligado? Aí fica meio estranho, ó. Dá um ligue pra vocês aí aqui, família. Ó, tipo como se você estivesse mexendo, né, em alguma coisa na sua moto. Dá um ligue aí, ó. Mexendo aqui na corrente. Dando uma olhada. Se ela tá apertada. Tá ligado, rapaziada? E chegou também, mano. Essa animação aqui, família, ó. É, de você tá dançando, tá ligado? Ó, do fluxozão, ó. Se o cara estiver lançando um fluxozão, um bailar, você já manda o passinho, fi, ó. Daquele jeito, né, rapaz? Ó, cê é doido, rapaziada. Tá ligado, mano? O bagulho é muito chave. E chegou também aí, família. Correção de bug, né, mano? É, tava tendo um bug aí no game da tela preta. Acho que é tela preta piscando, né? Acho que é isso mesmo. Da tela piscando, é. O Souza arrumou isso já. Beleza, rapaziada? Então o game aí tá muito top, família. Com essas novas motos. Esse mod de agachar aí, rapaziada. Dança, tá ligado? Mod de polícia. O bagulho tá muito chave, mano. Cê é louco. Então, rapaziada. O download do Elite Motos vai estar aqui na descrição pra vocês baixarem. Beleza, rapaziada? E a atualização é essa daí. Fechou, família? Cada atualização eu vou estar trazendo pra vocês. E eu quero aqui o seu comentário aqui abaixo da sua opinião dessa atualização. Você gostou, cara? Você que tá do outro lado da tela. Você curtiu essa atualização? Comenta aqui que é bastante importante. Beleza, rapaziada? Então é isso. Eu tô indo nessa. Um forte abraço e valeu!